Oi, gente! Pra quem não conhece, sou a Drodigs Atleta Pro e FBB. E hoje eu começo mais um vlog pra você. E hoje, gente, eu já acordei quatro e meia da manhã. Ai, nem acredito que eu acordei quatro e meia da manhã. Nossa, tava tão difícil pra eu acordar, meu Jesus. Todo dia eu colocava o relógio pra despertar, eu falava, ah, vou dormir, ah, vou dormir. E meia um pouquinho, aí só acordava tipo sete, quinze, às vezes oito, às vezes nove, e assim por diante. Vou treinar agora bem cedinho, tem muita coisa pra fazer. E tem mesmo, viu, gente? Tem algumas coisinhas que eu preciso fazer pra deixar tudo pronto pro lagar vir. Gente, falta muito pouco. Mãe biológica já tá com 35 semanas, quem sabe daqui umas duas semanas ele já não tá aqui, hein? Então vamos arrumar tudo, deixar tudo certinho. E o que mais que hoje eu vou fazer? Gente, hoje eu tenho quiroprata e algumas coisinhas, acompanha aí, tá bom? Já tem alguém esperando aqui? Hein? Já tem alguém querendo um papazinho? Ai, gente, tem uma bagunça aqui, ó. Porque o Rubi está pintando o quarto e colocou tudo aqui. Porque ele vai fazer isso aqui que ele usa pra gravar, ele fez lá na parede, tá? Verde a parede. Tudo bem, magrinha? Você quer um papazinho, meu amor? Tô cagado de fome. Tá bom, vamos lá. Bom, gente, eu já treinei, já dei comida pros pequenos, já limpei minha cozinha. E ainda não são nem oito horas da manhã. E eu vou lá acordar o coach, porque ele disse que queria acordar às oito. São quinze pras oito. E eu vou lá levar o café dele. Tudo bem? Você disse que queria acordar às oito. Não são quase, tá bom? Tá. Você vai levantar? Amor, acordei cedinho hoje. Fui treinar, acordei quatro e meia. Mentira. Sim, foi muito legal. O pessoal aqui tá de prova, porque eles viram. E eu já treinei, já fiz cardio. Treinei perna, quase morri. E meia hora de elíptico. Dá um beijo. E foi muito legal. Levanta. Pra você pintar o escritório. Tá tendo um monólogo aqui. Fui. Tchau. Um beijo. Você é muito sexy, né, gatinho? E vamos para a minha primeira refeição. Agora são exatamente... Dez e pouco. Nove e quinze. E eu vou comer três ovos recheados com mussarela. Hum, que delícia. Foi ótimo. Daqui a pouco eu tenho quiroprato. Dez da manhã. Então vamos lá. Quiroprato acabou de sair daqui e me deixou toda marcada. Olha aqui, gente. Hum. Olha isso. Hum. Estou relaxada agora. Meu Deus, eu tenho uma dor insuportável no pescoço, no meu nervo ciático, nas minhas costas, no meu ombro. Nossa Senhora, Maria das dores. Eu estou relaxada, dá vontade de dormir depois da massagem. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Não dá. Estou aqui, trabalhando no meu computador, porque o Rupes está lá. Eles estão pintando o nosso escritório. Ele e o João. Ah, nada. Era só para mostrar para você. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Você está pintando aí, amor? É, estou. Você pinta com o meu pintor? Não, estou pintando com a brocha. Ah, tá bom. Tchau. Nossa, amor. Você vai sair assim mesmo? Nossa, eu falei agora, você vai assim com o trabalhador brasileiro mesmo, tudo sujo? Você está linda, amor. Aí alguém pede para eu tirar foto com você no supermercado. Pô, estou cheirando de jaula só. Eca, que nojo. Tá bom, mano. Documento, né? Hã? Você está com o documento, não? Nossa, gente, não gravei quase nada. Fomos no Walmart e compramos umas coisinhas que estavam faltando aqui para casa. clara de ovo, água com sabor e mais umas outras coisas. Estava faltando essas cestinhas para eu colocar lá no quarto do Logan, que eu vou organizar dentro da gaveta para colocar champuzinho, chupeta e um montinho de coisinhas que tem lá ainda, que está uma bagunça. E eu vou mostrar para vocês, tá? E esse aqui também que é da gaveta, né? Ainda está faltando colocar lá. E agora, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se encarando aí? Vai rolar um fight aqui? Não vou gostar disso, não. E agora, agora está acabando a minha bateria e eu vou filmar o quarto, o office que o Coach Rubens pintou e o João. Amor, ficou muito legal. Vocês mandaram um benzão, hein? É, não é profissional, mas... E aqui, porque, amor, que é essa tela verde. Conta aqui para a galera. É o chroma key. Quando vocês veem o meu canal, e se vocês não veem eu indico muito que vocês vejam, a gente usa esse fundo verde para substituir ele e parecer que eu estou no espaço. Por aí ser um monte de vídeo que está atrás, né? Até, inclusive, tem um vídeo aí que há uma pessoa no meu canal, aí uma menina falou assim, nossa, Dora, não é por nada não, mas acho que o vidro aí da sua casa, da janela está embaçado. Mas não era, gente, era o chroma key do meu vídeo das perguntas, que eu até vou deixar aqui para vocês, se vocês não assistiram, está muito legal. Então, o sinal que o chroma key está bem feito, né, galera? Achou que era a nossa casa, está bom. Vai ficar bem legal aqui, hein? Top. E esse aqui é a minha baguncinha, né? Que, onde você vai colocar isso? Lá, naquele canto lá. Legal. Gostei. Sim. Obrigada, amor. Você é o melhor marido do mundo. Amor. Estou eu aqui, né? Arrumando, né? Olha essa baguncinha. Vou pôr aqui na gaveta, daí tipo... Olha isso. Começa essa bagunça. Vem. Tica. Vamos. Aí não é seu lugar. Não, não adianta achar ruim. Vai. Vamos. Eita, menina. Ainda bem que eu vou limpar tudo aqui, para deixar tudo no jeito pulou. Ó, vai ficar assim, ó. Está vendo? Para poder colocar, só que vai ficar aqui na primeira gaveta. Aqui, ó, está vendo? Esse organizador aqui que eu comprei mais desses, ó. Para deixar tudo bonitinho em todas as gavetas aqui, ó. Está faltando. E na gaveta de baixo também. E vai ficar tudo bonitinho. Esperando só o Luga chegar. Olha, consegui arrumar. Veja o que vocês acharam. Ó. Acho que essa gaveta eu vou usar bastante, né? Lince umedecido, a pomadinha, vou passar no bumbum e umas coisinhas mais. Aí aqui, eu deixei uns remédinhos, um adesivinho para febre. Mais lincinho umedecido. Aqui ficou assim. Ó, que eu já mostrei, né? Ó, que bonitinho. E aqui também. Aí só ficou faltando aqui, porque o Rubens ainda vai colocar uma prateleira mais aqui. Acho que umas duas ainda dá para colocar. Para a gente poder arrumar aqui o closet, que ainda aqui está uma baguncinha, ó. Mas tem bastante roupinha ainda, hein? A banheirinha dele. Que vai ficar no meu quarto. Por enquanto eu vou dar banho nele no meu quarto. Tá ficando, tá ficando bonito. Ai, gente, que ansiedade que eu tô. Meu Deus do céu. Vamos ver quando ele vai nascer. Ih, quando vocês acham que ele vai nascer? Tava previsto para o dia 13 de julho. 13, 14 de julho. Só que agora eu acho que vai adiantar, viu? Porque fazendo as contas, 40 semanas cai exatamente dia 5 de julho. Pode ser que nasça em julho. Meu palpite é dia 20 de junho. Vai, dá o palpite aí. Coloca aí que dia que vocês acham que o logo vai nascer. Eu acho dia 20 de junho. O Rubens acha que é dia 1º de julho. Manda seus palpites. Já tomei um banho. Nossa, gente, hoje eu tava tentando limpar ali fora. Tá uma bagunça, uma sujeira. Meu Deus do céu. Nossa, hoje eu fiz muita coisa. Eu tô orgulhosa de mim, de verdade. Hoje eu não parei, não dormi. Não tirei aquele cochilinho da tarde hoje. A gente saiu, foi no Walmart. Compramos umas coisas que faltavam pra eu terminar de organizar lá o quartinho do Logan. Que tem algumas coisinhas. E ainda tá uma zona ali, ó. Que o Rubens começou a mexer também no quarto, né? É, arrumar. Então amanhã ele termina. E depois eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Mas esse daqui a pouquinho, tá? Junto com o coach, o Rubens. Temos notícias do nosso baby. Agora eu vou dar comida pra esse meninão aqui, ó. Que ele tá aqui só esperando, né? No céu tem pão. E eu já vou também subir esse vídeo. E eu espero, Nath, linda, dita pra mim. Pra quinta-feira, vai, por favor. Vai, por favor. Você tem que me aguentar, né? Menina, demora, demora pra gravar vídeo. Demora pra subir os vídeos. E ainda fica implorando pra Nath editar pra mim. Bom, gente. Sexta-feira é meu aniversário. Não sei nem por que eu tô feliz, né? Eu vou ficar mais velha. Pô, 39 anos. Meu Deus, quase quarentão já. E morreu. E eu vou fazer o chá de bebê do Logan junto. Na verdade é chá de fraldas. E vem uma galerinha boa aqui pra me dar fraldas. É, porque fralda é caro, né? E aí a gente vai fazer uma festinha aqui. Já vai comemorar meu aniversário. E já vai fazer tudo e tudo mais. Qual é o prato de hoje? Preparei um frango, rapaz. Mostra aqui pra mim. O tempero de alho. Não, ele tá no forno. Já colocou? Não ainda. Então mostra aqui. Não, ele tá cru e tal. Entendeu? Tá? Numa sacolinha plástica? Do Walmart? Vai entregar, eu comprei o frango. Nossa, sua barba tá muito... Lenhadora. Eu sei. Precisa fazer. Aliás, precisa raspar a cabeça também, que eu tô parecendo um senhor de 53 anos. Amor, eu vou fazer 39 anos. É, amor. A gente tá velho. Eu aceito. Aceito que dói menos. Olha que belezurinha. Nossa, você fez e você embalou ele assim, amor. Sabe o que é melhor? Ele custa 6 dólares, cara. Walmart, sério, isso aqui tem o tamanho de um peru de Natal, velho. É muito grandinho. Põe perto da sua cabeça, pra eles verem o tamanho. Não. Então, quer comparar com um peru, eu vou colocar do lado da minha cabeça. Ah, coitado. Olha o tamanho desse peru, gente. Ah, amor. Imagina, é pra você. Hoje à noite tem... Tem peru prote... Não, não é peru prote... Peru prote... Esse é peru prote... Tá bom, vou comer. Então tá, amor. Gente, pega essa peixola aqui. Você também quer, né? Mas você não vai comer o meu peito. Tá falando sério? Amor, eu disse que eu queria tomar meu Relotop. Mas eu disse que meus carbos já explorou, já estourou. E você disse pra eu tomar o Relotop, não tem problema. Porque semana que vem vai acabar. Eu não entendi essa parte. Significa que você se fudou. Nossa, que violência. Você falou que depois do seu aniversário você ia começar a preparação. Eu vou competir? Uhul! Uhul! Eu vou competir de novo! Eu vou! Vai dar copyright, amor? Eu adoro a Atitude 67, mas a gente vai tentar tampar sua música, cara. Desculpa. Amor, você me xingou. Porque eu deixei pra falar no final, mas não foi... Eu juro que não foi culpa minha, gente. É que você põe o negócio no título, aí as pessoas clicam no seu vídeo. Porque elas lêem o negócio no título e elas querem saber. Aí você deixou pro final e fica parecendo que assim... Mas eu nunca deixo, você sabe, né? Foi agora que a gente parou pra poder conversar. Porque você ficou fazendo as coisas e eu também. Gente, me perdoe, tá bom? Mas vocês gostam, eu sei que vocês gostam de assistir até o finalzão, né? Na verdade, o que a gente ia falar mesmo? Ah, não tinha nada pra falar. Um, dois, três, indiozinhos. Que bagulho nada a ver, né? É, amor. O que... O meu dente tá sujo? De frango? Não, mas vamos contar... Não, é sério, gente. Eu vou falar uma coisa. Eu entrei em contato, né, com o pessoal lá da agência. A gente tava com umas dúvidas aí que eu... Tipo, todo dia a gente faz 300 perguntas, né? É, porque agora tá na reta final mesmo. Então, a gente tem as perguntas pra fazer. Pera aí, antes de você falar, qual foi a pergunta mais imbecil que você acha que você fez pra ela? Mais que você tinha que fazer. Ah, não sei, não. Não teve perguntas imbecis? Não. Você me perguntou, tipo, se vier com defeito, posso devolver? Você não falou nada disso? Não. Entendi. Não, eu sempre faço perguntas, né, que são pertinentes que eu falo. É. Então, vamos lá. Achei que ia ter alguma coisa engraçada, mas é isso aí. Então, galera... Amor, não acabou? Se você gostou desse vlog, deixa... Deixa eu falar com a galera. Eu falei assim, primeiro, se a gente podia, né, ver o parto. Isso aí, tipo, ela foi e me mandou que não pode ver o parto. Olha só, a gente toda assim, ah, porque a gente vai cortar o cordão umbilical do bebê, que não é, amor? No começo, lembra? Não, não. Que a gente vai, nossa, quem vai poder pegar o bebê? Quem que vai pegar primeiro? Ficava até brigando. Quem vai pegar primeiro o bebê na hora de... E quem que vai pegar primeiro o bebê no final das contas? Vai ser você, amor, vai ser. Não, 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 não entre nós, mas tipo, quem vai pegar primeiro mesmo? Vai ser o pessoal da agência. A Nicole da agência. Então, o que acontece? Ela falou assim, ó, isso aí são normas da agência. A mãe biológica vai lá ter o bebê. O bebê vai nascer, a gente não vai poder ver o bebê durante 48 horas. Tipo, nem adianta ir lá, então. Não. Depois de 48 horas, a mãe biológica vai assinar os documentos, que ela não pode assinar o documento da adoção antes. Então, peraí. Dentro dessas 48 horas, eu não posso nem ver meu bebê? Isso não é top. Não, nem um pouco. Sinceramente, eu fiquei bem triste. Eu falei, puxa, vai ser as 48 horas mais longas da nossa vida. Primeiro, porque a gente não vai ver o bebê. E segundo, porque a mãe biológica tem até 48 horas pra ela desistir do processo. Aí vai a outra pergunta, que é que daí eu comecei meio que ficar com medo, assim. E durante essas 48 horas, ela tem contato com o bebê? Ela vai poder amamentar? Como que funciona? Calma, 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 calma. Vamos fazer um suspense. O que você acha nesse momento? A mãe biológica, ela pode ver o bebê? A mãe biológica, ela não pode ver o bebê de jeito nenhum? Três, a mãe biológica, ela pode ver o bebê só de longe dar um tchau? Quatro, a mãe biológica, ela pode amamentar o bebê? Ou cinco, a mãe biológica vai ser abduzida para Netuno? Caraca, então, se a mãe quiser ver o bebê, ela pode ver durante essas 48 horas, ela pode ter contato com o bebê, ela pode amamentar. Muitas mães querem, mas mais assim, para dar um tchau, entendeu? Para despedir do bebê. E aí que dá um medinho, né? Porque vai que dá um, né? Porque ele vai ser fofinho, né? É, e aí... Bom, mas enfim, né? Tá na mão de Deus, a gente já sabe disso, a gente chegou até aqui, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então nós não vamos poder ver o bebê assim que ele nascer, somente depois de 48 horas. A gente não pode entrar no hospital, lá no berçário, nada disso. O que que acontece? A agência assinam todas as papeladas, o bebê fica na responsabilidade deles, e aí eles passam para a gente. E eu até perguntei, né, se podia gravar, tudo mais, lá no hospital. Ela falou que dentro do hospital não pode, e ainda dentro do hospital, tá, por conta do Covid, pode entrar muita gente, tal. Peraí, não pode entrar no hospital nem com Covid especial? Convite especial. Nossa, amor, você, meu, caraca, você tá piadista hoje, hein? Então eu até combinei com ela, falei, Nicole, então vamos fazer o seguinte, eu quero gravar, porque eu quero gravar a reação nossa, né, dela tá entregando o bebê. E aí ela falou que pode encontrar com a gente fora do hospital. Então vai ser fora do hospital que ela vai entregar o bebê pra gente. E a Nicole vai ser a primeira pessoa a pegar o bebê, ela vai trocar o bebê também, porque... Não, não é trocar o bebê, entendeu? Tipo, pegar um bebê e dar outro pra gente, entendeu, amor? Não é isso. Entendi, depois do pior disso, senhor, né? É, eu peguei de você essa piada. E eu até perguntei, né, das roupinhas de bebê e tal, que se precisava levar. Ela falou que a única coisa é a roupa da saída da maternidade, que daí eu quero uma roupinha específica. Então eu vou encontrar com ela antes, ela vai pegar a roupinha, vai trocar no bebê e aí vai sair com ele da maternidade. Gente, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu tô feliz, porque meu bebê tá vindo, tá vindo, tá muito rápido. Se Deus quiser, daqui duas semanas ele já tá aqui, olha só. E quem gostou desse vídeo já sabe, né, deixa aquele likezão, comenta aí que vocês querem ver no próximo vídeo. E é isso, amor, dá um tchauzinho, ó. Vida a câmera pra você. Tchau. Tá, fui, tchau.